Depois desse lance de incidentes, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vai voltar a ter voos para o Galeão, no Rio, e isso a partir de setembro. Qual aviação anunciou isso? A Gol anunciou que vai retomar as operações com três voos diários entre esses terminais. A iniciativa deve permitir que passageiros da cidade de São Paulo tenham a opção de fazer conexão para voos internacionais com partida do Galeão. A medida também veio em meio aos esforços do governo fluminense de revitalizar o aeroporto do Galeão, que vem sofrendo queda expressiva na circulação de passageiros nos últimos anos. Está aí, portanto, a notícia. Congonhas, que fica no coração da cidade de São Paulo, diferentemente de Guarulhos, que fica distante em outra cidade, Congonhas voltará a ter voos diários para o aeroporto do Galeão, no Rio.